Quinta-feira, 14 de setembro de 2023, e o Santos tem mais uma decisão no Campeonato Brasileiro. Pela 23ª rodada, o Peixe recebe o Cruzeiro hoje, na Vila Belmiro. Claro que esse vídeo está entrando de manhã cedo para você, eu estou gravando já meia-noite e meia, então já é hoje. Mais uma decisão, e hoje o prédio vai ser um pouco diferente. Eu vou comentar, claro, vou colocar as prováveis escalações, mas eu lembro por a tabela, porque é um simples motivo. Precisa vencer, hoje não tem como não vencer, é isso, não tem o que falar em outro sentido, de tabela, de projeção, de secar os adversários, coisa que a gente tem feito muito e vai ter que fazer até o final do Campeonato. Mas hoje é entrar e vencer, hoje é conseguir os três pontos na Vila, não tem outra alternativa, tá bom? A cabeça tem que ser para isso, o Santos tem que atuar para isso, enfim. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral e fortalece para a gente, antes de começar, e bora lá! A escalação que vai entrar na tela para você, primeiro é do Santos, é claro, o mandante. Mudanças, tá? Vão ter mudanças na escalação, e agora você vai ver. João Paulo, Júnior Caissara, como novidade provavelmente no lugar de Joaquim, João Basso, Messias e Dodô. Messias entrando no lugar do Alex, porque o Alex infelizmente fraturou o tornozelo direito, a gente já falou disso, tem vídeo aqui no canal. Pelo meio, o Rodrigo Fernandes deve ser o titular, Tomás Lincoln não atuou pela Venezuela no segundo jogo, no primeiro ele foi titular, jogou os 90 minutos, mas no segundo ele não atuou, ele chegou em Santos ontem, no final da tarde, começo da noite, na quarta-feira. Então, pela viagem longa, o desgaste e tal, ele deve começar no banco. Jean Lucas como segundo volante, provavelmente, e Nonato, novidade principal talvez aí no time, no lugar do Lucas Lima, deve ser o meio armador, né? Ou revezar ali com Jean Lucas, os dois chegando na área, pisando na área, né, para ter mais jogadores no ataque, provavelmente. Na frente, Lucas Braga, Mendoza e Marcos Leonardo. Lucas Braga também volta ao time, tá? Ele que estava suspenso, se eu não estou enganado, contra a América Mineira, tomou o cartão contra o Galo, contra a América não jogou, agora volta a equipe. Marcos Leonardo voltou da seleção sub-23, né? Só teve um amistoso também, o outro, infelizmente, cancelado pelo terremoto que atingiu o país, né, de Marrocos, que eles estavam lá, na seleção. Enfim, esse é o time do Peixe provável para hoje. É mais ou menos o que tem de melhor, né? Não tem muito para onde fugir, o Souteldo está suspenso, é bom lembrar. O Dodi também ficou suspenso no último jogo volta, assim como o Lucas Braga, né, para essa partida. E, enfim, o Jair deve ficar no banco também, né, o menino do sub-20, que a gente já falou aqui, tem muito potencial, mas está voltando de uma lesão de ligamento cruzado, que é muito grave. E ainda não tem um minuto sequer como profissional, ele vai cair numa panela de pressão, não dá para jogar nas costas dele já de ser titular. Enfim, vamos para o Cruzeiro, depois a gente vai comentar sobre a partida, o Cruzeiro vai entrar a escalação agora na tela para você. Rafael Cabral, ex-goleiro do Santos, tricampeão da América, Willian na lateral direita, Luciano Castan e Neres na zaga e Marlon pela lateral esquerda. Marlon que vem fazendo um ótimo campeonato brasileiro, tá? Vale muito a pena prestar atenção nele e tomar cuidado, inclusive. Pelo meio, Felipe Machado, Felipe Machado, perdão, Matheus Jussa e Lucas Silva. O Matheus Pereira, né, que veio da Arábia, há dois anos fez uma ótima temporada no West Bromwich, enfim, um baita jogador que está fora. E na frente, Bruno Rodrigues, Arthur Gomes, sim, ele mesmo, cuidado com a lei do ex, pelo amor de Deus, até batir na madeira. E Gilberto no comando do ataque com o centroavante, tá? O Gilberto que está tendo uma relação de amor e ódio com a torcida, né, a torcida está um pouco brava com ele, mas também é bom o jogador ter cuidado. O que me preocupa nesse time do Cruzeiro? As pontas. Por quê? Além da lei do ex, o Arthur Gomes é um jogador muito rápido, sem negado, e ele vai jogar nas costas, provavelmente, no Junior Caissara, que a gente não sabe como está fisicamente, só jogou 45 minutos contra o América, que não foi nada demais. Então, enfim, tem que tomar cuidado. O Bruno Rodrigues não é tão rápido, mas é um atacante também bem incisivo, tem um bom posicionamento e deve jogar nas costas do doutor. Então, é bom ter muita atenção com essas laterais do Cruzeiro, esse time que deve jogar no 4-3-3 quando tiver a bola, o time do Santos, é claro, e defender no 4-4-2. Então, o Jean deve fechar um lado, o Lucas Braga o outro, e o Mendoza e o Marcos na frente. Enfim, são alternativas, o Morelos também reforça o Alfredo Morelos, deve ir para o banco, assim como o Maximiliano e o Silveira, não devem ser titulares nenhum dos dois. Enfim, é isso que o Santos tem de melhor, repito. O Cruzeiro também é bom pontuar, tem a estreia do Zé Ricardo, o Pépa foi demitido, o Zé Ricardo assumiu, vai estrear aqui na Vila. Tem que buscar os três pontos, não tem outra alternativa, tem que vencer, depois tem um confronto direto contra o Bahia, depois outro confronto direto contra o Vasco. Era a sequência que o Santos precisava sair com uns 10 pontos, pelo menos, já não vai conseguir, porque perdeu no América. Então tem que buscar pelo menos uns 9, ou sei lá, 7, que seja. Enfim, e para isso, tem que vencer hoje. Tem que vencer hoje na Vila Belmiro, quinta-feira, 7 horas da noite, ingressos esgotados. A torcida vai fazer Corredor de Fogo, a Resenha Santista, inclusive, vai estar lá para fazer matéria. Então, é isso, o Santos tem que vencer. A permanência na primeira divisão, eu posso estar tentando soar dramático aqui, parecendo, não estou mesmo. É porque é, passa por essa vitória, passa pelos três pontos na Vila e passa muito para o Santos fazer o mando, fazer valer o mando de campo, o seu dever de casa contra a maioria dos jogos que tem aí, da maioria dos adversários que tem aí, para enfrentar na Vila Belmiro. Não tem para onde correr. Fora de casa, a gente sabe que esse time tem uma deficiência muito grande, maior do que em casa. Então, tem que buscar o resultado. E o torcedor vai estar lá apoiando, a gente torce para que não tenha nenhum nervosismo, né? De não sair gol, o Santos talvez demorar para conseguir atacar e pôr seu ritmo, porque a torcida fica um pouco nervosa, ansiosa, enfim, é absolutamente normal. Então, precisa ir para cima, precisa jogar com inteligência também, é claro, e precisa muito vencer essa partida. Fechou? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque ajuda demais a gente. E vamos lá, hoje é noite, a gente está lá na Vila. Até. Tchau.